Dando sequência aqui, eu quero chamar a doutora Iris Duarte Vieira, que é do CGE, e sabe que eu sou conselheiro também lá, Iris, no CGE, então participo lá um pouquinho do dia a dia de vocês também. Então, por favor. Bom dia a todos. Eu não vim como palestrante, mas apenas para poder falar um pouco da instituição que eu trabalho. O CGE é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, ele é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com interveniência do MEC. Então, o nosso propósito é fazer estudos prospectivos de alto nível, a fim de auxiliar nas decisões, tanto do governo ou dos nossos contratantes. Bom, como característica geral da nossa parte tributária, uma grande parte da nossa receita, ela é vinculada ao contrato de gestão, na figura de fomento, e logo, nosso entendimento nesse sentido é que esse tipo de receita, inclusive já respaldada em algumas legislações e também em alguns julgados, elas não são tributáveis. Com relação ao ISS, existe um questionamento lá no Distrito Federal, especificamente com relação à questão de prestação de serviço, mas nós lá temos uma opinião de que o contrato de gestão não deve ser tributado, porque não se trata de uma prestação direta com o contratante, mas de um serviço voltado à sociedade. Então, isso causa muita polêmica, porém, ainda não há nenhum processo nesse sentido. O CGE, na verdade, nunca teve nenhuma autuação direta da Receita Federal com relação, ou de algum outro órgão de fiscalização, com relação ao seu faturamento. Nós temos dois processos, mas é relacionado à questão de imposto de renda e INSS sobre diária e auxílio-moradia, porque o nosso tratamento de diária é feito com base nas aplicações dos órgãos públicos, no qual não há necessariamente a necessidade de comprovação do gasto. Então, é um valor direcionado a quem vai participar de um evento, ou então um valor direcionado a algum funcionário que vai participar de um evento, que não é necessário trazer a comprovação dos gastos. Então, simplesmente, o nosso documento de liberação da diária comprova o gasto. Então, isso está sendo questionado pela Receita Federal. Nós já estamos em um estado administrativo avançado, perdendo no CARF. Mas os nossos advogados estão otimistas com relação à questão exatamente de que a diária é para custear despesas de viagens, e também o auxílio-moradia com relação à questão de que é pelo trabalho e não para o trabalho. Porque a Receita Federal está entendendo que o auxílio-moradia, em questões de não ser, inclusive, conjugados até do Supremo, que, quando ele se trata de um benefício com data indefinida, ele acaba se tornando um rendimento tributável. Então, nós estamos com esses dois processos, porém, nós ainda não temos avanço na justiça, mas no CARF nós já temos uma decisão já desfavorável nesse sentido. Bom, com relação às outras tributações, a gente não recolhe impostos de PIS, COFINS, exceto sobre a folha de pagamento. Mas, especificamente com relação à COFINS, a gente tem aguardado as decisões que estão tramitando na Justiça. E estamos analisando a possibilidade de fazer a provisão desse imposto, especificamente sobre rendimentos de aplicação financeira. Nós temos um caso de uma outra OES, não sei se tem alguém aqui da RNP, mas a RNP, ela teve uma situação que, de uma certa forma, nos alertou, no sentido de que a Receita Federal estava entendendo que todos os recursos de OES, inclusive contrato de gestão, estavam submetidos à COFINS. Só que eles recorreram em processo administrativo, no CARF, e isso ficou muito claro, que o contrato de gestão, especificamente ou qualquer receita relacionada à entidade que esteja previsão no Estatuto Social, ele não tem tributação da COFINS. O que ainda está aí com uma certa nuvem, e talvez uma certa incerteza, é com relação a rendimentos de aplicação financeira. Bom, eu acho que é só para poder mostrar um pouquinho para vocês sobre a nossa instituição. Enfim, é só isso. Obrigada. Obrigado.